Música Nicolás Maduro convocou neste sábado, as forças armadas para que fiquem a postos para defender o país de um eventual ataque dos Estados Unidos, coincidindo com mobilizações convocadas pela oposição, liderada por João Guaidó, em direção de bases militares. Acompanhado pelo alto comando de milhares de soldados, Maduro pediu que eles estejam prontos para defender o país com armas na mão, se o Império Norte-Americano ousar tocar essa terra. Antes do discurso, transmitido por rádio e televisão estatais, Maduro dirigiu um veículo militar em uma grande esplanada onde funciona uma base de treinamento das forças armadas. Depois de um fracassado levante liderado por Guaidó, na terça-feira, o presidente reiterou o seu apelo à lealdade, e exigiu que os militares fiquem de olho aberto quanto a traidores. Os generais e almirantes foram informados ontem em lealdade, eu quero uma lealdade ativa. Eu confio em vocês, mas olho aberto, um punhado de traidores não podem manchar a honra, unidade, coesão e imagem do exército, afirmou Maduro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho